Gente, vou-vos mostrar as comprinhas que eu comprei em Portugal. Aqui no chão, que tirei agora do saco, tenho aqui 8 ou 9 kg de bacalhau, tá? Que vou pô-lo agora em água para tirar o sal e tenho este bacalhau aqui. Trouxe muito pouquinho fumeiro, praticamente trouxe o que é legal para trazer. Trouxe 2 ou 3 chouriços só, éramos 3 pessoas. Trouxe aqui um chourição, 2 salpicões, 2 linguiças e um bocadinho, nem é 1 kg de presunto. Porque éramos 3 pessoas, só podíamos trazer 4 kg de fumeiro. E então, se eu salvo o erro, 3 pessoas podem trazer 1,5 kg por pessoa. E nós fizemos mais ou menos a conta quanto podíamos trazer e foi o que trouxemos. Não trouxemos absolutamente mais. Está aqui, era mais ou menos o chave, podia trazer os 2 salpicões e uma tabafeira. Eu podia trazer estes 2 e o Bruno trazia o produto. Não dava para trazer mais porque não queríamos arriscar. Trouxemos azeite, foi a minha mãe que moveu. Trouxemos bastante azeite, trouxemos aproximadamente 10 litros de azeite. Trouxemos queijo. Queijo trouxe assim aqui. Alguns, trouxemos em pedaços, estes 2 bocados vou parti-lo agora. E agora, o que eu trouxe mais foi este vinho branco, foi o meu cunhado que me deu. Este aqui é um rumo que o Bruno comprou lá. Acho que foi a mãe dele que lhe deu, acho que não estou em erro. Este foi que é para ele arrumar. E aqui tem aqui algumas garrafas de vinho do Porto. E vinho branco que eu comprei. A minha sogra ofereceu-me, aliás, eu mostrei-vos lá em Portugal, aqueles pêssegos que o Bruno trouxe. Uma compota que a minha sogra tinha feito. Minha mãe deu-me este saco de feijão frato, para fazer muitas receitas. Sal. Suzana, trouxeste sal? Sim, trouxe sal. Porque este sal é mesmo bom. Trouxe clorau ou pimenta. Clorau, tá? Alguns cunhados, que aqui não há esta qualidade. Trouxe uma cena para limpar os estofes do meu carro, que só existe em Portugal. E este é muito bom, tá? No continente. E quem que tem de ver a pele no carro dentro e quiser ter a pele sempre feita. É super barato, é muitíssimo bom. Trouxe vinagre, porque não existe vinagre tão bom como a nossa. Este é o mais barato que é lá, mas é uma excelente qualidade. E aqui não existe. Trouxe-vos piripir. O Bruno também me deu lá estas jardinhas. E praticamente foi o que eu trouxe, foi isto. Não trouxe mais nada. Porquê? Porque tenho medo de passar na fronteira. Tenho medo, não quero passar, não quero arriscar. Então foram estas coisinhas todas que eu trouxe. Ah, ainda trouxe mais um, bastante, um garrafão assim de feijão, que vou-vos mostrar agora. Bem, trouxe assim um garrafão de feijão, que depois vou meter metade, faço em 3 meses, aliás, eu vou gravando isso. E meto em taparourezinhos e meto no frigorífico com a água de cozer do feijão. E assim, para fazer as minhas receitas, usar aqui em casa no comer que eu faço, gente. É como vos disse e volto a dizer. Foi muito pouquinha coisa que trouxe, mas foi mesmo só para matar saudades. Foi muitos poucos dias. E era só mesmo para... Eu juro-vos que não era para trazer queijo. Mas o Bruno diz, ah, vamos levar um bocadinho de queijo. É tão bom depois lá de matar saudades. E foi isso, tá? E eu gostava de poder ter trazido um bocadinho mais de chouriço, um bocadinho mais de salpicão e assim. Mas não deu. Então, só trouxe mesmo estas coisinhas aqui. E foram aquelas coisinhas que dá para matar saudades, organizar aqui as coisas e manter isso. E agora eu vou arrumar esta tralha toda, para depois mostrar-vos já em seguida aquilo que eu ando a fazer, tá? E é isso. E as minhas compras foram estas. Gente, agora vou-vos mostrar as compras que eu comprei hoje. Comprei a orelha de porco e vou pô-la... vou fazer uma salada com feijão frado. Comprei um frango caseiro, que estava em por cento de conto, eu parti metade para no congelador. Comprei aqui umas costelas, um bife, carne de bife, assim bem fininha, tá? E comprei aqui um lombo de porco. Esta foi a carne que eu comprei e que depois vou congelar e vou pôr direitinho. Comprei duas tranças, uma já insertei. Comprei cenouras, manteiga, comprei já a outra. Vou pondo algumas compras, vou-vos mostrando tudo aos poucos. Batatas, ovos, bacon, leite, que não pode faltar, dois dias em casa tem que se comprar muito bacon. Palitos, maçãs e iogurtes. Amo estes iogurtes? E comprei laranjas. Aqui umas bolachas e comprei aquelas laranjinhas e comprei aqui um sal. Não, não. Gente, de bovidas comprei estas quatro. Tenho que fazer reserva. Mas agora vou organizando e vou-vos mostrando porque foi aquelas bovidas que eu comprei. Gente, vou colocar assim, que assim vou pondo na... Comprei estes iogurtes, comprei vários porque para a semana não tenho tempo de ir às compras. Comprei aqueles, uns pimentos, comprei ali uns queijinhos, mozzarelas. Comprei queijo para fazer, para fazer, queijo para fazer as assandes, tá? Por assim, por assim, no pão das coisas aqui, por aqui. Comprei um consumo de maçã, Nutella. Comprei, vou fazer minhas sobremesas, leite condensado, mais bolachas. Ketchup. E comprei de amecedor para a máquina. Comprei pão, óleo e comprei aqui uma couve, mais leite condensado e um bocadinho de maionese. Não sei se tinha em casa. Agora vou arrumar isto e depois venho a mostrar os últimos sacos. Quero-me despachar isto rápido e ando aqui com muita tralha. Agora já arrumei algumas coisas aqui porífico. Queijo, bacon. Comprei aqui umas peiras, isto é, natas, comprei aqui um duche, comprei também alhos, vou já pôr ali. Comprei aqui uma meloa. Queijo, uvas passas para hoje, mais salsichas, mais... Aqui tenho natas, queijo, chocolate, um brócoli, lixos, que essas frutas são maravilhosas, eu amo. Então, salada, tenho aqui cebolas, mascarpone, hoje vou fazer uma sopinha de abóbora, salsa, tenho aqui a salsa e uma salada. E tenho aqui peixinhas para quando vêm, sabe aquelas douradinhas, para quando ser rápido. Então comprei destes dois e comprei aqui umas azeitonas. Comprei o limão e mais batatas. Aqui mais patatinhas. Agora vou arrumar este calço todo. Ah, ainda tenho aqui mais uma tomada, mais umas azeitonas. Vocês não imaginam a minha confusão que eu tenho aqui. Agora vou arrumar isto, que é para depois voltar. Estou a ver muita tralha. Gente, agora tenho aqui mais ovos. Isto eu já vou arrumar um sítio, tá? São frutas e assim, que não são daqui, tá? Tenho aqui compota, que finalmente encontrei esta compota no supermercado. Tenho aqui tomates, bolachas, mais iogurtes, mais outro de compota. Massa, massa colhada, mozzarela, fiambre, fermento, mais natas, salamas e assim para pizzas. Comprei este óleo, que é um dos, que tem óleo para hidratar a pele, que está muito seca. Comprei manteiga, mais fermento para bolos, mais massa colhada, mais mascarpone, mais um coisinho aqui de amaciador, mais uma garrafa de óleo, mais outro de amaciador. Tenho aqui mais uma de manteiga, um shampoo, mostarda e um dos, pão de forma e tenho aqui uma couve. Uma couve, uma couve e tenho aqui mais iogurtes. Gente, isso foi tudo compras, agora vou arrumar este caos todo, que eu já não sei onde é que vou arrumar isto tudo. Então vamos arrumar tudo.